Não é obrigação do MPL defender o governo. Nós não faremos isso porque nós temos a espinheireta. Nós não vamos nos vergar pra quem quer que seja. Imagina, nós enfrentamos Lula, nós enfrentamos o golpe de anotista. Agora vai chegar um monte de maluco de internet e vai enquadrar o MPL, vai colocar a cocinheira. Vamos nerd dislike até o MPL. Já apanhar isso autoritário. De tudo já aconteceu. Não temos medo de vocês. Nem sofisticados pra meter medo vocês são. Vocês são uma piada, uma récord. E aí, eu quero, como eu sei que a pauta é ampla e nós vamos voltar a falar do autoritarismo dessa gente, da monstruosidade moral dessas pessoas que são. O Bolsonaro está contra a Constituição e contra a divisão dos poderes. O Bolsonaro quer sepultar os ideais de Montesquiel presentes no nosso ordenamento. É isso que ele quer governar sozinho. O que o Olavo e o Bolsonaro... Outra coisa, também não se edita nessa história de Olavo no limbo, no voto de silêncio. Esse cidadão, essa eminência parda, está conspirando no submundo junto com o entorno do presidente em prol de um golpe. Isso é um manifesto golpista. É claro. Eles querem sepultar a divisão entre os poderes. Agora, o sujeito como o Pedro colocou, que pede para as pessoas apostarem contra o próprio país, que diz que não tem capacidade de governar, esse sujeito tem que renunciar. Se ele é coerente, se ele é sincero na sua fala, renuncia. Como disse o Reinaldo mais cedo, as saídas possíveis são. A renúncia é suicídio. Exatamente. Bolsonaro é um anticonservador. Ele é uma ameaça não só para a direita, não só para o status quo da política. Ele é uma ameaça para o próprio Estado brasileiro, na medida em que ele defende ideias que atentam contra as liberdades, contra a Constituição e contra a boa prática. A massa Bolsolavete é burra, espantosamente burra, estúpida. E são pessoas com problemas, frustrações diversas, que se submetem a esse tipo de coisa. Elas reencontram nessa militância um significado para as próprias existências, o que deixa bem claro porque defendem tanto. Porque sem o Bolsolavismo, por mais tosco que ele seja, essas pessoas não seriam nada. Mas não é incompetência, isso daí é malandragem. Isso daí é estelionato intelectual. Ele quer o poder total, ele quer ser o líder supremo da revolução bolsolavista, o Olavo Ayatollah. E é isso que ele pretende. Ele não quer dividir. Imagina, você acha que o Bolsonaro quer... Ah, que chato, tomei uma decisão que é inconstitucional. Não, ele não quer ter esse tipo, ter que dividir poder. Ele luta contra a República Federativa do Brasil e contra o nosso governamento. Eu resolvi começar esse vídeo aqui com essa fala de uma live do MBL, porque esse vídeo aqui foi um dos estopins, um dos vários estopins, que levaram a um racha entre os conservadores e os liberais na semana passada. Racha esse que se deu por causa da manifestação de domingo. Por um lado, os conservadores, os intervencionistas, a extrema-direita mais extremada de todas, defendiam algumas pautas antidemocráticas, de ruptura com as instituições democráticas, de fechamento do Congresso, de fechamento do Supremo. E o MBL se ergueu contra isso, discordando dessas pautas, dizendo que eram antirrepublicanas e que eles não apoiariam esse movimento, que eles não estariam nas ruas no domingo. E essa foi uma das lives do MBL, foi um dos muitos pronunciamentos ao longo da semana, envolvendo Kim Kataguiri, envolvendo Arthur Duval do Mamãe Falei, e outros participantes do MBL que vieram a público condenar as manifestações. Quem falou desse vídeo aqui se chama Eric Balbinos. E pra mim foi surpreendente ouvir essa fala dele, porque me pareceu ali um instante de lucidez no pessoal do MBL. Eu concordo com tudo que ele disse ali, sério, concordo com tudo que ele disse. De como essas pautas reacionárias, ultraconservadoras, são perigosas pro Brasil, como o Bolsonaro tem esse perfil autoritário, antidemocrático, anti-instituições democráticas, e que ele quer governar na canetada. Ele quer governar sem precisar depender do Congresso e do Supremo. Sem precisar dialogar com seus poderes. O mais estranho é que parece que houve uma guinada completa no MBL. Porque esse mesmo Eric Balbinos aqui, em dezembro de 2018, escreveu um artigo aqui sobre o ministro do Supremo, o Marco Aurélio Mello, que queria reverter a decisão de prisão em segunda instância. Ele diz o seguinte nesse textinho, que é bem curto aqui, ele fala o seguinte, olha, no finalzinho aqui. Se não temos mais instituições, a saída talvez seja o caminho da exceção que os aloprados tanto querem. Independente disso, a saída em qualquer cenário passa por uma ruptura total com esses homens sujos de moral putrefata. Ele se refere aqui aos ministros do Supremo. A única solução possível é colocar o próprio Marco Aurélio na cadeia. Servirá de exemplo para outros que queiram ter fogo no país. Ou seja, em dezembro de 2018, esse mesmo Eric Balbinos, que agora condena essa postura antidemocrática, antirepublicana do Bolsonaro, propunha a prisão de um ministro do Supremo. Propunha o caminho da exceção. Sabe-se lá o que isso quer dizer. Ao meu ver, seria um ataque frontal ao Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo a MBL que alguns anos atrás, alguns poucos meses atrás, propunha ter ar-fogo ao Brasil, a ruptura de instituições democráticas, o ataque frontal ao ministro do Supremo, por exemplo, agora pagam de protetores da democracia, de defensores da república. Talvez tenham amadurecido, talvez tenham crescido. Talvez agora que eles estejam em jogo político de fato, com deputados, com vereadores, com assessores parlamentares, eles começam a entender como funciona realmente o jogo político. E não apenas como outsider, não apenas como quem olha de fora e critica tudo sem compreender realmente como é o jogo. Só que esse instante de lucidez, esse vislumbre de lucidez no MBL, não caiu bem com a extrema-direita. Não caiu bem com apoiadores tradicionais deles. E eles passaram a ser muito atacados por causa disso. A semana inteira, os canais do MBL, como o do Kim Kataguiri, como o do Renan Santos e como o do Mamãe Falei, perderam muitos inscritos. Eles estão se dissolvendo. Perderam centenas de milhares de inscritos. E o pior disso é que esses inscritos aí, eles não simplesmente sumiram do MBL, mas eles migraram para canais de extrema-direita, ultraconservadores. Houve uma queda drástica nos canais liberais e houve uma ascensão tremenda nos canais reacionários ou ultradireitistas. Kim Kataguiri perdeu, Nando Mora ganhou. Arthur Duval perdeu, Bernardo Kister ganhou. Renan Santos perdeu, Olavo de Carvalho ganhou. Então, assim, essa ruptura, semana passada, não apenas dispersou o apoio ao MBL, como radicalizou os seguidores deles. Como levou eles mais para a direita ainda, mais sentido da extrema-direita. E esse vídeo do começo aqui, também foi um vídeo usado pelo Nando Moura para sabatinar o Arthur Duval do Mamãe Falei, que foi convidado para uma entrevista lá no canal do Nando Moura. Então, o Mamãe Falei viajou até a casa do Nando Moura para ser entrevistado e, ao meu ver, para ser humilhado pelo Nando Moura. O que aconteceu ali foi assistir o Arthur Duval arriando as calças para o Nando Moura para que ele fizesse o que ele bem entendesse com o Arthur Duval. Foi vergonhoso assistir a posição de subserviência que o Arthur Duval se pôs diante do Nando Moura. No fundo, eu até entendo isso. Eu até entendo porque muitos dos espectadores do Arthur Duval, muitos dos que, ao longo dos últimos meses, começaram a acompanhar o Mamãe Falei, são espectadores do Nando Moura. Eles vieram através da briguinha que eles vieram no ano passado, uma briguinha bem fake, que levou a um debate entre os dois. Então, muita gente chegou ao Mamãe Falei, chegou ao Arthur Duval por causa do Nando. E é uma coisa engraçada porque, quando eu comecei a acompanhar essas questões políticas no Brasil e ver quem eram os participantes desse debate aí na internet, nas redes sociais, no YouTube, conheci o Nando, conheci outros canais de extrema direita, outros canais conservadores, e conheci os canais liberais. E o Arthur Duval me parecia bastante moderado na época. Eu demorava a coragem dele de ir nas manifestações, mesmo correndo risco lá, e isso sem concordar com o que ele diz, isso sem concordar com as pausas que ele defende. Mas, realmente, me parecia alguém moderado. E muita gente me divertiu, dizendo não caia nessa, hein? Esse Arthur Duval aí, ele é igual ao Nando Moura, ele é tão radical quanto qualquer um desses ultraconservadores. E o que eu observei ao longo desse período, e daí eu comecei a assistir mais vídeos, foi uma gradual radicalização do discurso também. Vídeo após vídeo, o Arthur Duval passou a repetir falas, teorias conspiratórias da extrema direita, dos ultraconservadores, do Nando Moura, do Lavo de Carvalho. Então, cada vez mais, os liberais brasileiros passaram a se assemelhar muito à extrema direita e aos ultraconservadores. O que você viu foi uma convergência de discurso. O que me parece óbvio, vindo do MBL, é que o MBL é muito oportunista. Então, eles viram que eles poderiam capitalizar em cima desse grupo radical, extremista, apresentar o público desses canais e crescer através disso. O pessoal do MBL, eles não são ingênuos. Eles não são ingênuos. Eles ajudaram a fecundar e a gerar esse monstro que surgiu no Brasil agora. Eles ajudaram a criar o Bolsonaro. Eles não são ingênuos. E eles surfaram a onda do bolsonarismo até o momento que pareceu conveniente para eles. E essa ruptura agora, dessa semana passada, talvez seja o ponto até onde eles poderiam ir. Nesse ponto, a gente não vai seguir adiante, não. Mas eles devem muito ao bolsonarismo. Porque eles ajudaram a gerar essa criatura. Aqueles que queiram se descolar agora do bolsonarismo é porque eles perceberam que o Bolsonaro vai cair em algum momento. Que ele tem perdido apoio. Que ele tem perdido apoio do empresariado, do eleitor. Então eles viram a oportunidade de se descolar agora antes que piora a situação. E nessa entrevista, nessa sabatina que o Arthur Duval deu para o Nando Moura, o que você viu ali foi alguém acuado tendo que defender ideias de outras pessoas. Porque o Nando Moura pegou esse vídeo e colocou aqui no começo aqui e começou a passar partes e partes para o Arthur Duval se explicar. Sendo que não foi ele que disse aquelas coisas. Então assim, ele teve que fazer um meia-culpa para os outros. Teve que defender os demais. Os seus colegas do MBL. E toda hora o Nando Moura estava jogando o Arthur na fogueira. No tribunal coletivo da internet. Vocês aí do outro lado vão julgar o Arthur Duval se ele está falando a verdade ou não. Vocês aí vão julgar se o MBL é honesto ou não. Então o Nando Moura usou o canal dele para queimar ainda mais o Arthur e queimar ainda mais o MBL. E justamente usando a retórica deles tradicional, nós conservadores somos os bons, os justos. Nós conhecemos a verdade e ela vai nos libertar. Os nossos inimigos, os nossos oponentes que agora se tornaram MBL também, são os impuros, são os desonestos, são os traidores da pátria. Na medida que o MBL tenta se encaminhar para uma rota mais moderada, isso os afasta também naturalmente dos ultraconservadores que continuam com o discurso inflamado e radical. E depois de hoje o Arthur Duval publicou um outro vídeo chamado Manifestação 26 do 5 que eu aprendi no qual ele joga a merda no ventilador. No qual ele está indignado, revoltado, emputecido porque todo mundo se voltou contra ele, contra o MBL. Todo mundo. Ele falou que primeiro foi à esquerda, depois foi à direita e agora estão isolados, sofrendo ameaças de morte, sendo atacados por todos os lados, assinando achincalhado, pessoas mandando áudio no WhatsApp para ele, ou seja, eles estão na fogueira agora. A caça-bruxa dos bolsonaristas agora tem um novo alvo que é o MBL. Isso que eles estão passando agora, o MBL está passando agora, a gente já passa há muito tempo aqui, gente. Então, assim, isso que o Arthur Duval está descrevendo aí de ser xingado, insultado, ameaçado de morte, a gente já passa muito tempo pelos mesmos grupos que agora estão ameaçando o MBL. Convenhamos aqui. Os mesmos grupos que estão ameaçando o Arthur Duval são os mesmos grupos que estão nos ameaçando há muito tempo, há muitos meses já. Então, bem-vindo ao nosso mundo, Arthur. E ele também disse que o mandato dele como deputado está em risco, parece que estão querendo caçar o mandato dele. Ele não explica muito bem esses detalhes, mas ele está muito nervoso lá, muito irritado, porque aquele que eles pensavam que eram seus aliados históricos, aliados ideológicos também, agora estão querendo triturá-los. E vão triturá-los se puder. Se os ultraconservadores conseguirem destruir o MBL, eles vão fazer isso. Tem um artigo muito interessante que saiu esses dias atrás aqui na agência pública chamado Os influenciadores da direita relatam o linchamento virtuais de bolsonaristas. E como os bolsonaristas, como os olavistas, eles são muito mais cruéis com traidores do movimento, como eles são muito mais agressivos com quem é ex-olavista ou ex-bolsonarista do que eles são com a esquerda. Eles vão lá e eles encontram esses alvos aí que distoam da retórica deles, que distoam de como eles se expressam, que resolvem contrariá-los por alguma razão. e esses grupos aqui, essas milícias virtuais, elas caem matando para realmente destruir essas pessoas. Destruição de reputação, insultos, ameaças de morte e tudo o que você pode imaginar que ocorre na internet. Então, nesse momento, agora, o Arthur Duval, o Kim Kataguiri, o Renan dos Santos e outros do MBL estão agora no alvo dessas milícias. Milícias que eles ajudaram a chegar ao poder. Milícias virtuais e não tão virtuais assim. Talvez ele esteja surpreso pelos ataques, mas eles já faziam isso antes. Quando o Arthur Duval foi defender o Nando Moura, de um vídeo que eu fiz sobre o Nando Moura aqui alguns meses atrás, no qual eu falava sobre o BO da esposa do Nando, ele já sabia que o Nando fazia isso. Ele já sabia que os conservadores usavam essas táticas sujas, difamatórias, para destruir seus oponentes. Ele já sabia disso. O Arthur não é nenhum inocente. Ele já sabia que esses grupos de ultradireita, de extrema direita, eram assim. Eles alimentaram a cobra que está picando agora o MBL. Eles alimentaram. Eles passaram meses dando comidinha na boca dessas cobras e agora estão surpresos porque estão sendo envenenados por ela. Uma coisa que eu quero reforçar aqui, e eu já disse isso em várias circunstâncias anteriormente, é que ninguém merece ser ameaçado ou ser morto por suas ideias. Ninguém. Você pode ser liberal, você pode ser conservador, você pode ser anarquista, você pode ser anarcocapitalista, você pode ser comunista, você pode ser o que você quiser. Ninguém merece ser morto por suas ideias ou ser ameaçado por suas ideias. Só que, por outro lado, o MBL faz parte desse processo de intoxicação do debate político. Eles também contribuíram para esse cenário. se hoje as pessoas não conseguem mais dialogar entre si, se hoje as pessoas acham que um comunista tem que morrer, um petista tem que morrer, é porque o MBL fez parte desse processo, contribuiu para isso. E muito. O antipetismo, hoje, é fruto também de ações do MBL. A violência política no Brasil também está na mão do Arthur, também está na mão do Kim Kataguiri, também está na mão do Renando Santos e do MBL. Eles têm culpa disso. Eles têm culpa desse momento. eles ajudaram a criar esse momento no qual o Bolsonaro pode, no seu Twitter, enviar milícias virtuais para atacar quem ele não gosta. O Arthur deve muita coisa ao Nando porque o Nando mandou muita gente, mandou muito espectador para o Arthur Duval. Mas o Nando também cresceu por causa do MBL. O que você tem agora são dois bichos peçonhentos que estão se matando. Eu imagino a situação horrorosa que o Arthur deve estar passando agora porque eu já passei por ela e não desejo para ninguém. Eu não desejo que o debate político se torne isso. De você querer que o outro que pensa diferente você morra. Não desejo isso. Isso está errado. Não é assim que uma democracia saudável funciona. Porém, repito, se ela está desse modo, o MBL e o Arthur Duval também têm sua parcela de culpa nisso. E, para concluir, foi humilhante assistir o Arthur dando explicação se justificando para o Nando. Foi humilhante. Realmente, ali foi uma cena deprimente. Foi uma cena patética de alguém tentando agradar a pessoa que quer destruí-la. Foi, assim, ridículo. O primeiro que eu sei que vocês assistiram na entrevista do Arthur Duval do Mamãe Falei para o Nando Moura. O que vocês acharam na entrevista? Depois, o que vocês acham agora sobre esses ataques dos conservadores da extrema-direita contra o MBL? Isso pode ser o fim do MBL agora? Onde vai levar isso? Eu vou deixar para o link na descrição aqui o link para o artigo da agência pública que fala sobre esses ataques das milícias virtuais. Vocês podem conferir. Também vou deixar o artigo para o texto do Eric Balbinos para vocês conferirem. Quer saber o que vocês pensam? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, a gente não apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.